O assunto agora é a temporada de transferências internacionais de jogadores de futebol, que começa amanhã. E o poder de compra dos clubes europeus deve desfalcar alguns times brasileiros. O período é assustador. Quem está bem hoje, como o Corinthians, líder do campeonato brasileiro, corre o risco de se enfraquecer amanhã. Eu deixei bem claro assim que eu vou fazer de tudo para que a gente fique com esse grupo até o final do ano. Mas para clubes endividados e sem capacidade de investimento, pode ser a salvação da lavoura, com a entrada de muito dinheiro em caixa. E tem o lado dos jogadores. Uma boa negociação representa a independência financeira, como aconteceu hoje com Tiago Mendes, do São Paulo, vendido ao Lille da França por 34 milhões de reais. Uma decisão somente minha de jogar na Europa. Esta janela de transferências, capaz de provocar desmanches irreparáveis em times bem ajustados, se aproxima. Começa amanhã e vai até 31 de agosto. Para o futebol brasileiro, a missão de segurar suas revelações é quase impossível. Bons jogadores e candidatos a craques são monitorados o tempo todo. Diante do poderio econômico dos grandes clubes europeus, propostas que chegam quando uma janela se abre, são irresistíveis. Todos os clubes brasileiros, quase em sua grande maioria, só fecham com equilíbrio no ano, se venderem dois, três atletas ou mais. Dos jogadores que estão na mira do futebol internacional, os mais cotados são Balbuena e Guilherme Arana, do Corinthians, Luan, do Grêmio, Tiago Maia e Lucas Lima, do Santos, o colombiano Mina, do Palmeiras e Richarlison, atacante do Fluminense. Qualquer jogador novo pensa em jogar na Europa, comigo também não é diferente, então vamos ver o que vai acontecer.